Gente, chegamos ao final do show, ok? Muito obrigado Não, sério, sério mesmo Muito obrigado aí do fundo do coração Espero que vocês tenham gostado dessa noite Tanto quanto eu, tanto quanto a banda Mais uma vez, faz barulho pra banda aí, rapaziada Faz barulho pra minha banda aí Que os caras são sem palavras E é o seguinte aqui, ó O nosso último convidado é um irmão que, mano Sem palavras mesmo E eu tive a honra de fazer essa versão dessa música com ele, certo? Rapaziada, vamos receber Com muito carinho, muito amor, meu irmão Rachid aí Faz barulho pro Rachid aí, na moral Salve, salve Faz barulho pro Rachid aí mais uma vez Boa noite Quem conhece canta assim Quem conhece canta assim Duvido, duvido, duvido Ei, ei, ei Ela deixou o vidente Levou meu coração Mas eu não sei qual a Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando O quê? Em como for igual vai ser agora Que pena, pra mim tava tão bom aqui Que a nega mais teimosa e a mais linda que eu já vi Dividi no edredom e o filme na TV Chocolate quente, meus olhar era só por ser Mas eu não quis Eu era mó feliz e nem sabia Beijinho de caramelo que recheava meus dias Sorriso matutino, bom dia paixão A boca sabuca, peço a cachorra lá no colchão Pulando A noite nós varava até as seis Sem despertador levanta e amor São mais de três da tarde Ouvindo os pancadão lá do vizinho Te ajudando a lavar louça e de um escote bem baixinho Enquanto tomava banho Falando sobre a vida Com a certeza que achei a felicidade Perdida entre as almofadas Abraçada e quieto sem pressa Trocando cartinha Carinho cheio de promessa Eu te dei amor E o quanto no meu coração Mas tô nesse canto Não muda a situação Pensando o que que ia ser daqui pra frente Não sei se perdemos tempo O tempo se perdeu entre a gente Ah, e ó Que engraçado Achei que ia ser pra sempre Vi que eu sempre tive enganado Então faz favor Não esquece seu orgulho Quer ir embora pode ir Vai devolve meu bagulho Pó Ela deixou o milite Dizendo que ia sair fora Canta aí família Derrou meu coração Você desde o meu livro mais na hora Pode crer, pode crer Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora Isso aí Meu quarto pede sua arrumação Minha camisa seu cheiro Metade de mim foi Já não me sinto inteiro Me deixou um bilhete escrito Eu nunca vou te esquecer Em tudo aquilo que foi dito Ela foi pra mim Deixou meu toca disco DVD do Chapin Mesmo sabendo que eu prefiro Chaves E as golosseimas finas Ela me deixou só três Eu tenho que rir pra não chorar Tentando te esquecer Mas eu só consigo lembrar Não sei se outra preta Vai tomar o seu lugar Com tantas opções Eu acho que vale tentar Até porque você já tá em outro lugar Comigo você nem deve mais se importar Então faz favor E o fim da nossa história foi assim Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Legou meu coração Alguns credentes e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando O quê? O quê? Eu fiquei pensando O quê? O quê? O quê? E eu fiquei pensando Ei, ei Ela deixou um bilhete Dizendo que ia sair fora Levou meu coração Consentei esse o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando Em como foi e qual vai ser agora Em como foi e qual vai ser agora Dizeram que ia sair fora Levou meu coração A você desse e o meu livro mais da hora Mas eu não sei qual a razão Não entendi porque ela foi embora E eu fiquei pensando Faz barulho pro meu barulho, Rashid Faz barulho pro meu barulho, rouca, caro Rapaziada, rapaz, muito obrigado Beijo no coração de geral, tamo junto Faz barulho, ai É nóis Amo vocês, papo ré Amo vocês 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 Obrigado.